Bem amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Curiosidades, só tá com aí. E hoje, pessoal, no quadro eu te indico, iremos indicar e apresentar uma obra sensacional. Uma obra onde contém o mundo pós-apocalíptico, onde contém zumbis, onde contém cristais que podem infectar, mas também pode ser como uma fonte de vida de bateria para os seres humanos. Estamos falando da obra de Tassif, uma obra sensacional que vocês irão gostar bastante, onde contém drama, terror, psicológico, suspense, tudo isso numa obra só. Quer saber o que vai acontecer nessa belíssima obra? Quer? Então vem comigo que eu te conto agora. Olá, pessoal. Então hoje nós iremos falar da obra de Tassif, uma obra onde contém drama, mistério, ação, romance, será? Tudo isso englobado numa obra só. A história acompanha Rubi, uma jovem garota que mora em um ambiente fechado, chamado Amina, onde essas pessoas que moram na Amina, eles lutam contra os zumbis, ou seja, estão no mundo pós-apocalíptico, onde essa infectação zumbi já assolou o mundo e não tem cura. Então eles lutam contra esses zumbis para salvar um pouco da sociedade que ainda resta. Esses zumbis, a característica deles, eles têm pele pálida, branca, cabelos brancos, e geralmente a pele já está apodrecida, apodrecida. Então eles lutam contra esses zumbis, porque esses zumbis, a partir do momento em que eles te tocam, ou a partir do momento em que eles te mordem, infecta você, automático, você já vira um zumbi. Então eles lutam contra esses zumbis. Então a Amina é uma organização que luta contra esses zumbis. E o fato interessante é que eles têm um drone. O drone é como se fosse o braço direito deles. Eles controlam o drone só com a força e o pensamento. E a fonte de bateria desses drones são os cristais deixados com zumbis. Então quando os zumbis morrem, tem os cristais. Esses cristais são fontes de energia para esses drones. Então a Rubi tem um parceiro chamado Duque, que tem a mesma idade. Eles vão procurar cristais. Eles vão procurar alguns sobreviventes naquela região, que são zona 1, zona 2, zona 3. Então são classificados por zonas nessa região. Então pelo dia ela encontra um garoto com pele pálida. Porém ele não é zumbi. E a reação dele foi muito engraçada quando viu ela. Não, não, não me mata, pelo amor de Deus. Então ela viu aquele garoto de pele pálida que parecia um zumbi, mas ele tinha consciência. Ela viu, pera, mas zumbis ele não tem consciência. Como é que ele tem? Então conversa vai, conversa vem. O Rubi vai e decide ajudar esse garoto. Leva ele para a organização junto com o Duque, mas escondido de seu pai. E de Lisa, que é a chefe dessa organização, é chamada Amino. Lá, o nosso protagonista lá, de cabelos brancos, ele perdeu totalmente a sua memória, gente. Ele não sabe onde é que ele estava, não sabe como é que é o nome dele. E também ele não se alimentava. A única coisa que ele se alimentava de carnes podres, que sobrava, carnes de humanos. Então ele não tinha fome, ele não tinha sede, ele não tinha nada. A única coisa que ele tinha é só um belo sorriso e uma boa aparência, além de um bom humor também. Mas nada disso abalou o nosso protagonista, Rubi. E por mais que ele seja um humano com aparência de zumbi, ela não deixou de ver que ele é um humano. Inclusive ela sentiu a pulsação em seu coração. Então Rubi sai para fazer um evento junto com seu pai e o Duque fica junto com ele, esse rapaz, que trabalha junto com ela na sua organização. Quando ela volta, ela viu que o Duque estava infectado e atacou diretamente o Rubi só, que o nosso protagonista salvou. Chegando naquele movimento, naquela situação, todos foram para aquela região. Então viram que aquele rapaz ali, que estava junto com ela, parecia um zumbi, mas não era um zumbi. A sua pele pálida parecia que estava apodrecida, mas não. Ele não tinha pulsação, mas ele tinha o coração batendo. Mas quem era essa pessoa? Será que ele era a fonte de tudo isso? Será que ele poderia ser uma salvação para aquelas pessoas que estão infectadas? Um dela é salvação? Será sim ou não? Mas Lisa põe tudo a perder, porque ela fala que ela achava que ele poderia ser uma fonte de cura para essas pessoas que tinham sintomas de zumbi. Mas não. Então o que eles decidem fazer? Decide matar. E o pai dele, Berbator, o pai da Rubi, decide encarregar dessa situação, pois a filha dele colocou todos em perigo daquele local. Então a Rubi, ela escuta aquilo e decide então fugir, levar o nosso protagonista sem nome para um lugar seguro. Depois disso, eles descobrem onde é que eles estão, o Berbator, o pai dela, vai atrás desse rapaz para matar. Chegando lá, ele se comove com a situação do garoto, porque geralmente, ele realmente é um ser humano, né gente? E ele começa a chorar e tudo. Então o Berbator falou, ó, eu vou te ajudar. Berbator, para quem não sabe, é o pai da Rubi. A Rubi perdeu sua mãe, um zumbi infectou ela, ela morreu. Então ficou só o pai de Rubi, o pai da Rubi, Berbator, a Rubi e o tio dela. Aí o Berbator falou para ele, falou, ó, eu quero que você vá para esse tal lugar, você vai encontrar com um amigo meu chamado Roboan. E lá, ele disse certo, ele vai procurar esse amigo dele que foi excluído de Amina por aprontar demais, por empurrar uma pessoa de cima do telhado lá, ele foi expulso, o Roboan. Ele é como se fosse um mercenário. Mas, nesse meio tempo, gente, aparece uma pessoa que está atrás do nosso protagonista. São pessoas que usam máscaras e usam um sinal de sangue na testa. E eles matam pessoas. Inclusive, a Rubi e esse nosso protagonista, sem nome, presenciou ele matando um humano ou um zumbi simplesmente com um pedaço de pé de cabra. Geralmente, eles nunca tinham visto essas pessoas. Ninguém naquela organização da Amino nunca tinha visto aquela pessoa fazendo bilantes, aquela tônica branca com aquela máscara matando pessoas, matando zumbis. E estava atrás do nosso protagonista. Sabendo disso, Berbator, junto com o Rubi, ele irá descobrir o que está acontecendo aí. Quem será essas pessoas? Por que eles estão matando pessoas, matando zumbis? E vão atrás de Roboan, amigo de Berbator, aquele que está cuidando do nosso protagonista. Então, eles vão procurar ele, Berbator e o Rubi, para descobrir pistas sobre essas pessoas que estão matando pessoas, zumbis, animais, e se ir mais na frente for mostrar também. Então, quando o Berbator mata um desses bandidos, ele tira a máscara e viu que a carne dele estava em decomposição. Ou seja, era um zumbi, mas estava em decomposição. Mas tinha inteligência. E só poderia ser morto com um tiro na testa. Então, é mais um fato integrante, não é, gente? mais uma suspeita forte de que esse grupo é um grupo terrorista, um grupo de canibais. Ninguém sabe o certo. Então, eles encontram o Roboan, que estava cuidando do nosso protagonista, que põe o nome de Avalon, Arlon, que põe o nome de Arlon nele. Então, o nosso protagonista agora já tem o nome de Arlon. E ele não poderia chegar perto das pessoas, mas ele agora, com a tutela de Roboan, agora ele pode chegar mais perto, ele pode ter o contato, porque ele está comendo aqueles cristais. Quando os zumbis morrem, entram em decomposição, tem aqueles cristais que servem para abastecer os drones, ele pega aqueles cristais e vai comendo aqueles cristais. E aqueles cristais, ele pode, por um tempo, ter contato com as pessoas. E o Roboan fica muito feliz com isso. Então, o Roboan conta a ele que esse grupo terrorista, esse grupo que tem a túnica, ele não mata só gente, não mata só humanos, não mata só zumbis, como mata animais, tudo. E eles estão atrás do nosso protagonista. Mas por que será? Então, saem os quatro em busca de respostas, em busca de pistas, saem o Bravaton, sai Rubi, sai Arlon e sai Roboan para descobrir qual é o verdadeiro sentido por detrás disso. Quem são essas verdadeiras pessoas e por que estão atrás de Arlon? Então, tem um mistério no ar, um mistério muito legal, gente, vale a pena muito vocês lerem, é muito boa essa obra. É uma obra que te cativo cada vez mais para vocês lerem. Gente, chega aqui o final do nosso vídeo, um beijo no coração de vocês, que vocês tenham durante o dia, ou tarde, ou noite, ou manhã. Tchau. Obrigado.